Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje um vídeo aí meio que triste porque deu um probleminha no nosso motor Se você quer saber o que realmente aconteceu, quiser entender qual foi o B.O., qual foi o erro, fica até o final do vídeo e bora pro vídeo Rapaziada, antes da gente desmontar esse motor aqui e ver o que realmente aconteceu Quero lembrar vocês mais uma vez que a gente tem uma parceria firme com a Protect Me Protect Me pra quem não conhece é uma plataforma de seguros online rapaziada Onde de forma rápida, simples e segura, você pode estar contratando o seguro para a sua moto Independente da cilindrada dela rapaziada Moto de baixa cilindrada, moto de alta cilindrada, você pode estar fazendo a contratação do seguro aí, certo? Você pode também fazer a cotação do seguro pra ver se vai caber aí um orçamento legal no seu bolso Após o orçamento você faz a contratação rapaziada E eu tô pensando em fazer uma contratação pra fã, a fãzinha aqui, meu xodó, tá ligado? Eu sei que o seguro não vai cobrir esse tipo de coisa aqui, né? Um tipo de quebra, né rapaziada? Mas é um seguro contra roubo, contra furto, um seguro aí contra, às vezes um, sei lá, bateu o acidente, deu um PT na moto Então, rapaziada, aqui do lado aqui vai estar aparecendo um QR Code Se você vir a contratar entrando pelo QR Code ou pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Vocês vão ganhar um super desconto por ter vindo aí pela Autogiro Beleza rapaziada? Então vamos para a ponta aqui do vídeo que é a desmontagem do motor da fã E saber o que aconteceu realmente rapaziada Eu já abri a tampa de válvula aqui, como vocês estão vendo Aqui é a tampa de válvula aqui, ó As válvulas, ó, estão no ponto, coloquei o motor no ponto aqui, tá? Válvula aqui, ó, de escape Ela tá aqui, aparentemente não tá quebrada É... Felizmente, rapaziada, a moto atropelou válvula Vou explicar pra vocês Mas você prepara a moto, você monta, fez pré-montagem Como que você deixou isso acontecer, rapaziada? Pra quem acompanhou esse projeto aqui do Bolulô Sabe que eu não tinha no momento nenhum cabeçote valvulado pra estar colocando nessa moto O que que eu fiz? Coloquei um cabeçote com válvulas originais Somente dutos reabertos Vou até arrancar aqui pra vocês verem, ó Os dutos, pra quem não viu, vou estar mostrando aqui daqui a pouco Deixa eu só arrancar o cabrador aqui já, ó Tava usando o cabrador twist, a moto tava no álcool Tá, rapaziada, não tinha nitro, metanol, nada na moto A moto é álcool, certo? Os dutos retrabalhados Válvula de admissão também tá inteira, não danificou Vamos arrancar o... Hã? Tá desmontando a minha moto aqui pra mostrar pra galera aqui o que aconteceu Você viu? Esse daqui é meu novo funcionário, ó Vamos pegar o escapamento aqui, ó Agora, ó Tá, tá bem apertado, hein? Ó Agora sabe pra vocês verem aqui os dois Vamos ver se realmente aqui A válvula quebrou e ficou um pedaço aqui pra cima Ou não Rapaziada, mas é, o que aconteceu se o motor atropelou a válvula? É... Como eu falei pra vocês aí Falei que tava com o cabeçote original Ela tá com o cabeçote original aqui Deixa eu tirar esse escapamento aqui Trabalhar tranquilo aqui, ó Aqui é o nosso GRS aí Certo? Rapaziada, então é o seguinte É... Eu não tava conseguindo tirar um acerto legal dessa moto, tá? É... Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui testando vários comandos Como é um motor de 300 cilindradas aqui dentro desse bloco de CGzinha 125 Aqui, pra quem tá acompanhando agora, chegando agora Tá montado aqui 304 cilindradas É cilindrada pra caramba Cabeçote que não conseguiu alimentar Não conseguiu vir potência nesse cabeçote O que que eu resolvi fazer? Resolvi tentar tirar um pouco, o máximo de potência que eu conseguisse No comando, rapaziada Então, eu vim subindo o levante Subindo o cruzamento de válvula E testando o dinamômetro, certo? Por isso que eu vi que pareça Cada vez que eu subia o levante A moto vinha melhorando Então, esse pistão aqui é um pistão de CRF 250 Ele não está soldado embaixo Eu vou arrancar ele aqui e vou mostrar pra vocês Se tiver inteiro, lógico Ele não tá soldado embaixo, certo? Então, eu fiquei com medo de furar as cavas Não deu pra fazer cava grande Por conta disso, eu tive que deixar o pistão 2mm pra baixo Não deu pra deixar o pistão meio que fácil ali No topo do cilindro aqui Tive que deixar, acho que um pouco mais de 2mm pra baixo Tive que recuar as válvulas 3mm pra dentro Afundei cada válvula Pra mim usar o máximo de levante que eu consegui Adaptei mola, tudo, bonitinho O máximo que eu consegui fazer aqui, rapaziada Foi 7,5mm de levante Então, eu tô usando o comando aqui com 7,5mm de levante E eu fiquei com medo de atropelar Fiz os testes Tipo, eu regulei a válvula, sabe? Regulei a válvula bonitinha E dei mais umas voltas Pra ver se realmente ia pegar E eu vi que pegou Então, eu sabia Fiz os testes aqui no dinamômetro De primeira, segunda, terceira Eu acelerei até limitar a moto A moto tá cortando com 11.000 Não pegou válvula nem nada E eu tava com esse ressentimento aí De pegar a rodovia E na hora que ela girasse a quinta Acontecer de tropelar a válvula, rapaziada Então, eu já tava esperando isso, certo? Então, tipo assim Aqui não foi o erro do motor Foi o limite que eu consegui tirar Então, também, eu creio que não foi um erro meu É o que eu tinha pra fazer Pra tá gravando o vídeo do Bololo Até ficar pronto o meu cabeçote, rapaziada Eu tava com o cabeçote lá no motorzinho Lá em Londrina Tinha um cabeçote meu lá Fazendo válvulas maiores Ficou pronto Sexta-feira O dia que eu fui buscar a moto do Mike Trouxe o cabeçote E a moto no sábado Veio a óbito, né? Veio quebrar Então, eu já ia desmontar esse motor Pra trocar o cabeçote, tá, rapaziada? E eu vou ter que desmontar ela agora quebrada Eu não queria estar desmontando ela quebrada Eu queria estar desmontando ela inteira aí Mas, infelizmente, vou estar desmontando ela quebrada Então, é... Já deixei mais ou menos aqui os parafusos afrouxados Pra gente não ficar enrolando aqui na desmontagem, tá, rapaziada? Então, vamos desmontar aqui agora E mostrar pra vocês aqui O que que, de fato, aconteceu nesse motor Mas, antes da galera estar julgando aí Porque eu sei que um monte de gente vai julgar Um monte de gente já falou Que eu não sei preparar moto Que minhas motos quebram Que não sei o quê Que não sei o quê lá Beleza, né? Fazer o quê? Tem que aguentar isso agora, né, rapaziada? E eu sabia que isso ia acontecer Eu já estava ciente disso Porque estava muito perigoso Mas, não ia adiantar eu abrir o motor Pra estar fazendo mais cava Porque não tem pra onde afundar mais as cava aqui Eu teria que soldar o pistão E não queria soldar esse pistão Porque esse daqui é um pistão fraco Ele ia ovalizar Então, eu preferi não soldar Então, quer dizer Eu montei um motor aqui, rapaziada Foi muito difícil estar tirando a cavalaria dele Porque é um motor que não deu pra fazer taxa É um motor que teve que ficar o pistão pra baixo É um motor que não deu pra usar o comando que eu queria usar Então, resumindo Não ficou do jeito que eu esperava Essa moto aqui eu passei lá no Dinamonto, rapaziada Ela deu 28 cavalos Eu acho que pra uma moto de 300 cilindrada 28 cavalos é muito pouco Foi o máximo de potência que eu consegui tirar E agora a gente vai aí Trocar o cabeçote Se caso o pistão estiver danificado Infelizmente a gente vai ter que trocar o pistão O que eu vou fazer? Eu vou trocar um pistão um milímetro maior só Vai ser um 79 O mesmo pistão que o cabeçote está usando Pistão de CV300, né? Ou pistão daquele kit de Twister 293 Certo, rapaziada? Também já deu uma françada no parafuso Deixa eu tirar a coroinha aqui, rapaziada Ó, vou tirar aqui a coroinha Vamos ver aqui Agora é a hora Da verdade, rapaziada Ver o que realmente, de fato Ocorreu com esse motor aqui Ó É, o comandeira está aqui filé Vamos arrancar aí o cabeçote Rapaz, o cabeçote está apertado, hein, bicho? Cê está doido Rapaz É, rapaziada A válvula, ela quebrou mesmo Certo Ah, deixa eu mostrar para vocês Rapaziada Realmente é o que eu esperava mesmo Para mim tinha só entortado Mas Rapaz, o pistãozinho é forte mesmo, hein Caraca, velho A válvula quebrou Hum Achei outro BO aqui também, rapaziada Não sei se foi isso Que pode ter ocorrido Olha aqui, ó Preciso analisar Olha aqui, ó A sede Cadê a sede? Procura a sede Tá vendo? Olha aqui, rapaziada A sede, ó Cadê a sede? A sede caiu, mano Tá vendo aqui, ó Então, não sei se a sede caiu Ou se realmente a válvula pegou Certo, rapaziada? Vamos arrancar o cilindro aqui, ó Rapaz, o negócio ficou feio aqui dentro, hein, bicho? O negócio ficou feio aqui dentro, hein? Você está doido Não quer sair, não, bicho Espera aí Vamos tentar tirar aqui esse trem É Graças a Deus Minha biela forjadona Está inteira ainda Nossa Rapaziada, ó Nossa, graças a Deus Como Deus é bom na minha vida Olha, a camisa está intacta, rapaziada Olha Não teve nenhum trinco, cara Pistão não colou Pode ver que não tem marca de colado, ó Realmente não colou pistão Foi a válvula de escape que quebrou, mano Nossa, cara Vai dar pra gente fazer a retífica aqui, velho Olha que top Vou conseguir usar meu mesmo cilindro Obrigado, meu Deus E o pistão Olha aqui a válvula Olha aqui a válvula Olha aí Quebrou bem no pé Quebrou bem no pé Certo Cara, o pistão, cara Ficou inteiro, velho Mano Rapaziada, o pistãozinho é forte, mano Olha aqui Só pra vocês aqui Olha aqui o pistãozinho, ó Olha que pistãozinho forte, rapaziada Olha aí, rapaziada Olha o pistão Tá vendo Ó, quase varou do outro lado aqui Olha que martelada que deu aqui, ó Olha aí Ó Pistão não colou, tá Pistão tá filé, mano Tá filé o pistão Mas, cara Daria pra tornear aqui Tentar Mas eu não vou soldar Não vou mexer com o soldo nesse pistão Porque esse pistão aqui é um pistão de CRF 250 Um anel só Ele não vai aguentar, cara Fazer esse tipo de trampo Eu não vou, então, mexer Nessa parte aí no pistão O duro Que eu vou ter que abrir esse motor inteiro Porque cadê A sede do cabeçote, mano Olha aqui Onde que foi parar a sede? Olha isso Ó os dutos feitos Certo? Na verdade aqui A válvula Eu achei A válvula tá aqui, ó Ó a válvula tá aqui A válvula de escape Que foi que quebrou O problema é a sede, mano Será que ela foi lá pra baixo, rapaziada? Mano, a sede eu não achei não Ela da FERS aí Resistiu o baque Na verdade o pistão também resistiu O pistão não tá quebrado, tá Rapaz, o pistão não quebrou Ele só picotou tudo aqui, ó Mas eu vou trocar Vou colocar um pistão um milímetro maior Que vai ser um 79 aí Certo? Certo? Então eu vou ter que abrir Pra fazer uma limpeza nesse motor aqui É isso aí Bastante gente julgando aí, né É a nossa preparação Na verdade a minha preparação aí É, eu não tenho o que falar É, eu já sabia que tava Presta a acontecer isso Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Pra vocês verem o truque da pistão Olha aqui a marca, ó Tá vendo aqui? O pistão subia até aqui, rapaziada, ó Olha aqui onde vinha o pistão aqui, ó Deixa eu focar aqui, ó Bom, dá pra vocês verem a marca, tá vendo? Olha o tanto que tava pra baixo Esse pistão aqui O tanto tava pra baixo Que não deu pra me encaixar Então ele tava bem pra baixo As válvulas aqui, ó Foram afundadas 3 milímetros pra dentro Certo? Eu tô usando aqui um comandão De 7,5 de levante Que eu fiz aqui Comandão 7,5 de levante, mano, ó É um comando bem alto Bem alto, bem alto mesmo De levante Certo? Cruzamento do comando é top, mano Olha aqui o cruzamento do comando, ó Cruzamentão nervoso Certo? Então, rapaziada É isso aí, cara Vamos trocar o pistão Bielinha aqui Não danificou Vou ter que abrir esse motor inteiro Pra limpar os pedaceiros que caiu Sabadão aí Eu acho que vai dar tempo De eu montar até sábado esse motor Pro bololô de novo Felizmente aí Vai ter que aumentar um milímetro Não vai sair muito Daquilo que era o motor Vou apenas aumentar um milímetro Ah, e já vou trocar o cabeçote, né? Tava o cabeçote original Agora eu vou usar o cabeçote válvulado Cabeçote válvulas 36,30 Certo? Então é isso aí Se não me engano é 36,31 Lá no cabeçote, rapaziada Que eu vou estar usando aí Então Se vocês gostou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Rapaziada Quero agradecer a todos os inscritos aí Que estamos chegando Rumo aos 500 mil inscritos Rumo ao meio milhão de inscritos Rapaziada, beleza? Então É isso aí Até o próximo vídeo E tchau